O Palmeiras não está satisfeito, o Vinha foi a primeira contratação do Palmeiras pra temporada e aí, enfim, demorou tanto pra contratar, chega o Vinha, você imagina, chega com status de titular, provavelmente, agora tá procurando um lateral direito e um atacante, chegou a sondar o Hulk, que tá jogando na China pro ataque. O Hulk seria uma excelente opção pro Palmeiras, porque o Hulk entraria ali naquela função que hoje exerce o Willian, o atacante de velocidade e de força, fazendo uma dupla de pontas que jogam por dentro junto com o Dudu. Desculpa, ainda sobre o Vinha, ele é o vigésimo uruguaio da história do Palmeiras, os últimos jogadores do Uruguai que o Palmeiras apostou foram o zagueiro Vitorino em 2014 e o Meia Erguren em 2013. Então o Palmeiras tem uma história de jogadores uruguais no seu elenco, Dario Pereira jogou no Palmeiras, por exemplo, tem esse histórico. E o Vinha é um lateral que tem jogado na seleção uruguaia, então o Palmeiras contrata um jogador de seleção. E aí...